400 gramas de leite em pó, 230 gramas de açúcar, 50 gramas de Nescafé, 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio, 1 colher de chá de canela em pó, 5 colheres de sopa de chocolate em pó. Oi gente, a receita de hoje é um cappuccino bem fácil. Mas muito gostoso. Vamos usar 50 gramas de Nescafé, eu já deixei separado as 50 gramas, 400 gramas de leite em pó, vamos dar uma mexida, vamos acrescentar o açúcar, chocolate em pó, canela em pó, o bicarbonato de sódio. Gente, a validade, vocês olhem todos os ingredientes que vocês usaram e veem qual é a data do ingrediente que vence mais rápido. E essa é a data do cappuccino. Eu vou bater isso no liquidificador para misturar bem o Nescafé com todos os outros ingredientes. O que é que tá? Batemos no liquidificador e ficou assim. Agora vamos colocar em potes que tem a tampa que dá para vedar bem. Você pode guardar até mesmo no próprio vidro do Nescafé. Tchau. 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 Tchau.